Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, do nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento, às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! Certificações são um mecanismo de avaliar as condições sociais e ambientais que cada coisa é produzida. Tem crescido muito no mercado agrícola. Para falar sobre esse tema, nós convidamos Ed Busato, do Imaflora, uma das principais certificadoras do país. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido em podcast e também visto em vídeo, no YouTube ou em outras plataformas, onde você encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Eide, obrigado por estar aqui conosco hoje. Oi, boa tarde, Marcel. Eu que agradeço o convite. Eide, a gente conversou já em outro episódio sobre o mundo das certificações. Cada vez mais produtos, fazendas têm se certificado no Brasil em diferentes setores, café, cacau, suco de laranja. E nesse episódio eu queria aprofundar um pouco mais sobre o que são esses selos, quais as diferenças entre eles. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a primeira questão que eu tenho é, aqui no Brasil, a certificação está crescendo. Quais são os principais selos que mais atraem os produtores? Bom, além dos selos de qualidade, que cada cultura tem o seu. Então, o café tem selos muito específicos da qualidade do café, selos de produção para animais. Além desses selos, que são selos de qualidade, que variam muito para cada cadeia produtiva, a gente tem esses selos socioambientais. Então, o selo socioambiental, a característica, a garantia que ele quer dar é no campo, não da qualidade do produto. Eu posso não ter um produto bom, não ter um bom café, de boa bebida, de bom paladar, mas eu... Porque as garantias são da produção e são requisitos sociais e ambientais. Então, no Brasil, a Rainforest, o selo Rainforest Alliance, eu acredito que ele seja o maior, ele seja o principal selo com garantias socioambientais. Ele tinha o selo da UTS, que também era um selo muito parecido, mas agora esses dois selos estão se juntando. Então, eles estão a ganhar uma escala, estão ganhando e vão ganhar uma escala muito maior por conta da junção desses dois selos, né? E que vai virar, antigamente, era o RAAS, Rainforest Alliance, era a SAM, na verdade, né? Que virava a RAAS no Brasil. E hoje ele vai virar apenas RA, que é a Rainforest Alliance. Então, ele tem esse selo nesse campo socioambiental e eu acho que dentro desse campo não tem uma concorrência forte, assim, um selo significativo, né? A gente tem, para o setor florestal, o FSC, que é igualmente bastante importante, grande e tem um alcance mundial. E a gente tem os certificados orgânicos, que também, eles, aí, são específicos para essa questão do não uso de agroquímicos na produção, os selos biodinâmicos, aí são também outros selos que dizem respeito à qualidade dos produtos, né? Mas eu creio que a Rainforest Alliance é o principal selo hoje no Brasil e que tem essas garantias socioambientais. Perfeito, Eide. E quais as diferenças deles, né? Principalmente em relação ao trabalho, à questão social, como eles discutem, por exemplo, níveis salariais, né? Está muito em voga, né, entre a sociedade civil no Brasil e no exterior, a discussão sobre salário justo, né? Como esses temas são tratados por esses selos? Olha, as duas normas com as quais nós trabalhamos, principalmente, né, da Rainforest Alliance e do FSC, eles estão trazendo essa questão do salário digno para o Brasil, né? Mas é um tema que, para a gente aqui, ele está muito incipiente. Nós estamos começando a desenvolver estudos para ter referências, né? Para que você consiga chegar no que é esse conceito de salário digno, que não é o salário mínimo, né? O salário mínimo deveria ser um salário que consegue suprir todas as necessidades do trabalhador e da sua família, mas a gente sabe que é um salário que ele não acompanha, o custo de vida, ele realmente não é compatível, né? A gente tem alguns ensaios, alguns estudos no Brasil, e talvez o salário mínimo esteja por volta de uns 60% do que seria um salário digno. Mas eles ainda não viraram uma realidade, embora eles estejam, eles venham para as normas, né, a partir do ano que vem, e a gente vai ter que correr atrás para tentar definir essa questão da discussão do salário digno no Brasil, né? Eu acho que as normas, elas têm um poder de promover esse debate e de subir essa régua, né? Que acho que ainda não é uma realidade aqui. Assim como conseguir garantir outros temas, que eu acho que são muito importantes, né, para garantir boas condições de trabalho, condições de segurança, o trabalho formalizado, enfim, um conjunto de requisitos que a gente está vendo enfraquecer um pouco na legislação, mas que a gente espera que essas normas, elas possam atuar no sentido de promover, né, promover uma qualidade do trabalho, um trabalho seguro, um trabalho decente, né, não deixar degradar, porque a gente sabe que a gente ainda tem nichos muito importantes de trabalho degradante no Brasil e acredito que as normas têm uma capacidade bem grande de trazer para cima, né? A gente tem estudos no Imaflora que tem mostrado, né, que as normas contribuem muito para a melhoria da gestão das propriedades, ela não resolve todos os problemas, ela não é, ela não produz uma situação perfeita, né, da produção, mas ela tem contribuído bastante para melhorar as condições de trabalho na agricultura brasileira, na agricultura onde ela alcança, né, as propriedades que a certificação alcança, a gente percebe que tem uma melhoria. Mas a certificação, como eu falei para você, como ela é feita por um conjunto de atores, né, a vigilância dos atores sobre a certificação é um instrumento fundamental para fazer a certificação funcionar. Atualmente, a gente foi cobrado pelo Ministério Público, né, o Imaflora e quem faz certificação do Imaflora no Brasil para que a gente faça consulta aos sindicatos. Nós tínhamos, nunca foi obrigado, o Imaflora tinha isso como uma regra interna e fazia de acordo com uma análise de risco, mas hoje a gente tem feito em 100% das auditorias, né, então isso é importante, isso é uma reivindicação do movimento sindical, então a vigilância da sociedade sobre a certificação, ela fortalece a certificação como ferramenta de controle. Então, é isso que a certificação tem buscado atuar no Brasil hoje, né, trazer um desempenho melhor para as fazendas. Mas essa questão, Marcel, do salário digno é uma questão cara e eu acho que é um desafio interessante para a gente abraçar daqui para frente. Claro, ainda mais nesse cenário de reforma trabalhista, de Covid, né, de flexibilização dos contratos durante a pandemia, né, potencial, né, muita gente em Brasília quer fazer uma outra reforma trabalhista, né, então realmente é um tema muito central. Eide, o Brasil é uma potência agrícola, né, quais são as culturas agrícolas que são mais foco das certificações, né, onde isso tem crescido mais, né, e em quais regiões? Olha, a... Bom, as commodities, em geral, elas têm uma atração, né, para essa questão da certificação, porque são produtos que são para exportação, então os mercados externos ficam de olho nessas grandes cadeias do Brasil, né. Mas aqui no Brasil a gente tem o café, que é uma espécie quase que um carro-chefe, né, a gente tem muito café certificado no Brasil, e um setor que está crescendo muito são as frutas, você sabe, teve aquele boom da laranja, né, que as grandes empresas, inclusive estão anunciando que vão começar a monitorar as suas cadeias de fornecedores, porque a exigência da certificação na cadeia do suco de laranja é bastante grande, e das frutas em geral. Então, como, por exemplo, a gente tem um mercado de produção bastante grande no Vale do São Francisco, com produção de uva, manga, melão, melancia, energia, é, aquela região é uma região onde a certificação está crescendo bastante. Então, o mercado de frutas é o mais significativo hoje para a certificação socioambiental, eu diria que é o de frutas. E, sobretudo, no Nordeste? Promete bastante. Sobretudo no Nordeste, porque ali você tem a fruta irrigada, né, então essas frutas, essas outras frutas, manga, uva, agora a gente tem o cinturão agrícola, né, citrícola, aqui em Minas e São Paulo, que é onde estão concentradas as grandes empresas que fazem o processamento da laranja, então a gente deve continuar com essa produção grande aqui em São Paulo, a menos que alguma praga, alguma doença desloque a cultura, né, porque a gente já viu isso acontecer, mas então a gente tem a laranja bastante concentrada nessa região de Minas e São Paulo, um pouco também no Nordeste, mas o Vale do São Francisco, com irrigação de frutas, de frutas, ele é muito produtivo, né, porque tem uma insolação importante e com a irrigação são propriedades com alta produtividade, então ali a gente está vendo um crescimento significativo aí da certificação. Perfeito. E aí, na Repórter Brasil, nas nossas pesquisas, reportagens e tal, algumas vezes a gente encontra fazendas certificadas com problemas, né, como, evidentemente que isso aparenta ser exceções, né, que acontecem, como a sociedade civil, ONGs, movimentos sociais, sindicatos, podem colaborar com as certificações, o próprio Imaflora é uma associação civil, né, uma ONG, como interagir com a certificadora no sentido de melhorar o trabalho delas? Olha, todo o sistema de certificação, né, tanto o Imaflora quanto a própria Reforest Alliance, eles têm na sua página um acesso fácil a denúncias, então, qualquer tipo de irregularidade que você perceba, né, numa fazenda certificada, você pode acionar o Imaflora, fazer uma denúncia, ou se não quer fazer uma denúncia, tirar dúvidas, fazer uma reclamação, então, são duas organizações, Imaflora e a Imaflora e a Imaflora Alliance, que podem responder, e são obrigadas a responder e checar, inclusive, né, como você falou, eu acho que as irregularidades em fazendas certificadas acontecem, né, elas, eu não diria que elas são a regra, elas são realmente a exceção, por conta dos mecanismos de monitoramento que existem, né, a gente não está o dia inteiro, não está todos os dias, nem todos os meses nas fazendas, a gente monitora regularmente, uma vez por ano, e esporadicamente também a gente faz monitoramento nas fazendas, e, então, esse olhar, né, a relação com o sindicato, a presença do sindicato, e o nosso estreitamento de relações com o sindicato, pode ser um caminho para que as organizações da sociedade, né, e as pessoas, elas possam entender, entender cada vez mais o que é a certificação, como ela funciona e quais os mecanismos que ela tem para que você possa denunciar, para que você possa aprimorar o sistema, né, porque o sistema, ele tem esses mecanismos de monitoramento, de capacitação de auditores, de avaliação de impactos, então, é um sistema que ele, ele se monitora, ele se auto-monitora, e ele tem instituições que os monitoram, né, então, a participação da sociedade, através de uma denúncia, de uma pergunta, de uma reclamação, ela põe o sistema em movimento. Claro. Então, é um mecanismo interessante, e quanto mais usado, melhor. Perfeito. E, de uma última questão, né, existem várias certificações e certificadoras como opção, né, para os produtores, né, como é que se lida com o risco, né, de uma certificadora baixar demais o custo dela, né, ganhar, e com isso ganhar mercado, né, ganhar clientes, mas sem rebaixar a qualidade, né, como balancear isso, né, ter uma certificação que seja atrativa, né, que atinja cada vez mais produtores, mas, ao mesmo tempo, manter o rigor, né, nas auditorias, nos critérios. Então, nós, o próprio sistema de certificação, ele tem os seus mecanismos de se monitorar, né, de monitorar o seu funcionamento, a Reforest Alliance, ela audita o Imaflora, então, ela está o tempo todo checando, tanto o Imaflora, quanto outras certificadoras que, que são também, ou certificadoras, ou verificadoras do padrão da Reforest Alliance, da norma, né, então, ela está o tempo todo monitorando os seus, esses organismos de certificação, né, tem exigências muito fortes para capacitação e treinamento de auditores, e isso faz com que o sistema, ele promove uma vigilância das suas regras, né, das suas políticas, e de tempos em tempos ele promove alterações e se submete a consultas públicas, então, ele vai buscando se adequar às demandas da sociedade, né, por exemplo, agora, esse tema, o tema do assédio, de gênero, coisas que eram muito fracas ou quase inexistentes nas certificações, elas estão vindo com muita força, porque são demandas da sociedade, então, essas normas, elas têm, elas são, elas vão se transformando, né, ao longo do tempo, porque elas visam atingir os mercados, e os mercados, né, formados por pessoas, as pessoas vão também mudando e ampliando as suas exigências, né, então, acho que essa, essa é uma, uma capacidade que o sistema tem de se autorregular e de se regular a partir também da participação de partes interessadas, e, né, o Imaflora é uma organização que é uma ONG, né, é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos, ele tem uma missão, uma, um propósito de levar as melhores práticas sociais e ambientais para as atividades rurais, agrícolas, florestais, e, ele, o Imaflora participou da, da criação, da fundação desse sistema, né, tanto da Reforest Alliance quanto do FSC na década de 90, que são, são sistemas que surgiram logo depois da Eco 92, né, quando, todo mundo estava se mexendo, como é que a gente faz para melhorar as práticas ambientais, o Imaflora surgiu nesse momento e ele se especializou nesses sistemas, né, Imaflora não é uma organização que faz qualquer tipo de certificação, nós temos uma equipe especializada nesses sistemas, claro, então, acho que também a gente tem um diferencial no mercado para lidar com essa, com os riscos também, né, Marcel, porque a gente, todos esses sistemas, eles, eles têm os seus riscos, né, porque você não consegue ter uma vigilância 100%, então, a gente monitora, a gente acompanha, a gente dialoga com a sociedade, dialoga com organizações, como a Repórter Brasil, né, a gente tem tentado estar em espaços de, onde ocorre o debate, com outras, com outras entidades, com as entidades sindicais, justamente para ouvir, para tentar, através desse diálogo, fazer o sistema funcionar da melhor maneira possível, né. Perfeito, Eide, obrigado pela gentileza da entrevista, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite e boa sorte aí no curso de vocês. Já passou da hora!